Fala Galbraz, beleza? Elias Branco de volta, ainda tô vendo uns negócios aqui do meu pré-projeto de mestrado, me desejem sorte, então o vídeo hoje vai ser um pouquinho rápido, mas muito importante, que estamos há dois anos fazendo um experimento com investimentos bem pequenininhos no canal, tinha mês que a gente não botava nada, tinha mês que botava vinte reais, cinquenta reais, então se você quer o de paraquedas, já fica sabendo que foi um experimento que a gente fez com pouquíssimo dinheiro só pra poder ter um parâmetro pra acompanhar a rentabilidade da Monetos e hoje estamos completando aí aproximadamente vinte e quatro meses, né? Nós estamos no vigésimo quarto mês, na verdade, né? Fechou cravado dois anos, mas estamos terminando o segundo ano de investimento no fundo, então vamos ver como esse fundo eh está performado, né? Como é que ele como é que ele se saiu. Então, antes de começar, convido a vocês a sair no nosso portal principal, também não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, comentar com seus comentários, me ajuda demais e se inscrever se não fez isso, ok? Isso ajuda o canal a crescer e também deixa seu feedback pra mim saber quais vídeos eu faço a partir de então. Tô aqui com o Monetos aberto, esse é o nosso investimento. Atualmente nós atualmente nós temos novecentos e noventa e oito ponto sessenta e oito, sendo que desse valor, isso aqui é o valor total, né? Desse valor dois meia nove sete três, né? Duzentos e setenta nove reais e setenta e três centavos são de rendimentos, ou seja, eh render uma coisinha boa, como eu falei, nós fizemos experimento aqui sem botar um dinheiro a sério, a gente foi botando eh dinheiros pingadinhos e não estaria mal, ter mil reais no no final do eh assim, né? Final de um ano eh ainda mais nesse ano doido que a gente teve, não é uma coisinha ruim, considerando que a gente fez muito pouco sacrifício pra juntar esse dinheiro, se eu tivesse feito a sério, botado mais dinheiro, economizado bastante, feito um objetivo de vida, não, pro canal aqui, provavelmente eu estaria com muito mais, eu vou te mostrar como mais eu estaria, porque nós vamos ver agora o gráfico de rendimentos. Vamos ver quanto rendeu de forma absoluta desde que a gente começou esse investimento. Ele sempre, com certeza, começa no zero, né? Depois a Moneda foi perfumando muito bem. No meio desse ano, nós tivemos a crise que chegou a dar menos dezessete aqui, por aí. E eu falei com vocês, né? Tinha muita gente tirando dinheiro de fundo, falei, gente, não sai na baixa porque mercado, ele cai na incerteza, mas também cresce na no boato, ou seja, é você não esses cenários, né? De sobe e desce são normais, o importante é você confiar no produto que você adquiriu, se você tava investindo no fundo da Monito, confiou no no nas empresas, no desse fundo, tal, eh você tem que confiar que na hora que a situação normalizar vai melhorar, a situação nem tá normalizada de verdade, ainda tem muita coisa sendo discutida, mas olha só a performance que a gente atingiu. Só travar aqui, peraí, que não é esse, ok, é o, nós temos de rendimento, né? Performance dentro dos parâmetros que a Moneda estabelece, sessenta e um ponto zero cinco por cento em dois anos. Onde você consegue uma performance dessa aí na renda fixa? Você não consegue. Se tivesse uma na renda fixa, por exemplo, ganhando cem por cento da Nubank, né? Ou no CDB do Banco Inter, teríamos ganho até agora oito ponto e cinquenta quatro por cento. Poupança então não chegou nem a sete por cento. A gente diria nesse mesmo período seis ponto e cinquenta e cinco. Então, é uma performance excelente, a tendência é que vai melhorar com os anos, quanto mais tempo você manter seu dinheiro guardado, quanto menos você mexer na sua carteira, mais você vai ter. Até porque não é legal cê ficar movendo a carteira. A gente trabalha quando é jovem pra poder ter conforto quando for mais velho. Agora a gente se vira, cê a gente consegue dormir chão duro, comer miojo, mas vai chegar o momento que cê não vai querer mais comer miojo, cê vai querer fazer um e comer no lugar é legal, viajar, descansar mais, até porque a tendência é que a gente vai ficando mais cansado. Então, é pra isso que serve investimento, é longo prazo, é você te dar um presente pra daqui a vários anos e pelo visto aqui é a bonitos, tá pra essa não, né? Tá me dando um presente pro meu futuro. Então, analisando aqui, é a composição cem por cento em ações. Agora, vamos ver o geral do ano. No ano, nós tivemos nove ponto cinquenta e um por cento de aumento. Por que que tá abaixo desse sessenta, mas assim positivo? Porque nós tivemos esse esse valor que só considera a performance anual do ano, ou seja, não considera o histórico todo e esse ano nós tivemos uma queda muito brusca ali, ó, em março. Então, eh esse setenta e cinco por cento nos deu um retorno de recuperação e um e quase dez por cento aqui eh de lambuja aí pra gente poder render mais. Se não fosse a crise, com certeza estaríamos muito mais lá na frente, ok? Então, eh fazendo uma análise aqui muito superficial do gráfico, tá? Eu não sou analista financeiro e nem estou fazendo recomendação de investimento, é importante deixar claro. Estou aqui compartilhando experiências que eu faço como pessoa física, como você, trabalhador, como você aí que autônomo, que o bem, não sei como é a realidade de cada um, empresário, não sei qual o perfil de todas as pessoas que acessa aqui, mas CPFs, ou seja, pessoas comuns que tem trabalhos com rendas diferentes, que gostam eh de investir, só tô compartilhando minha experiência, aí você decide se é bom pra você. Na sequência desse vídeo ainda dessa semana vai ter também a experiência da então não perca isso. Eu vou ficando por aqui porque eu tenho muita coisa pra vida, tem que editar esse vídeo, então me perdoe sair cedo, mas eu peço pra vocês deixarem seu curtir, seu compartilhar sua inscrição e principalmente seu comentário, seu comentário me ajuda muito a montar os conteúdos, deixe sugestões, eu faço muitos vídeos com sugestões de vocês eh algumas demoram pra sair, eu admito, mas é porque às vezes cês me inspiram bastante, então acaba saindo uma fila, mas deixe sim mesmo as sugestões que é muito importante pra mim fazer conteúdo que é importante pra você, ok? A fim desse vídeo tem algumas recomendações, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. E aí